E aí! Onde é que você tá, Pompom? Estados Unidos. Onde é que você tá, Lola? Vegas. Levada. Levada a TIC CIDADE. Ah, segue as contas de baixo. Também estamos aqui, ó. Ainda são os milhares. Os milhares. O milhares. A gente tem um Ferrari ali, o milhares. Olá! Eu vou almoçar agora aqui nos Estados Unidos, em Seas Vegas, vou dar um pôs, lá no fundo do nosso hotel, lá em cima, aquele último andar, lá mesmo, liguei, nas Vegas do...